Acabámos de ver um estrago humanístico da canção de Lisboa, considerada ainda hoje uma das melhores comérdias do cinema português. Com o som possível extraído deste filme de Cotinéli, ouvimos as vozes dos grandes artistas António Silva e Beatriz Costa. A representação mímica esteve a cargo dos companheiros consagrados, Alfredo Graça, Célia Correia e António Machado. O cinema, ele foi o avô Edson, que fez com a visão que o cinema já andava na rua. Oi, atirou-se ao ar e foi buscar um cunhado-me, encheu-se de brilho e apresentou na América o seu próprio projetor, a quem chamou Vistas Cotinéli. Estávamos em 23 de Abril de 1795. E a viagem do vídeo, e como foi? Foi um êxito. Segundo a ter as margem jornalista vosso colega, as projeções incluíam algumas jovens e preciosas criaturas louras a dançar, um bate-boque-se burlesco, um mar irado, tudo maravilhosamente real e singularmente divertido. Não se podia esperar mais. E sabem quanto tempo duravam estes filmes? Quanto. Raramente trompa passavam os dois minutos. E eram usados como atração suplementar nos alguns musicais da época. Curioso, muito curioso. A tipo de curiosidade, sabem que a cor foi utilizada na alfú dos meus primeiros filmes? Oi. É verdade, é verdade. E perfeita, mas curioso. Cada uma das imagens era cuidadosamente pintada à mão. Fantástico. E vamos a outra canção das duas? Como a senhora me compreende, eu adoro canções. A senhora é divertido, diz muito bem. E agora, uma canção só para vozes privilegiadas. A criação magistral de Amália Rodrigues, Barco Negro, é-vos esta noite oferecida numa voz em que a natureza caprichou. Para interpretar o barco negro, Maria José. A senhora é-vos que a porra do seu estar está naedeira. E agora, uma canção só para vozesBB. A senhora é-vos que a senhora é-vos que a fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL